Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre o periquito mustache. O periquito mustache, como vocês podem ver, se você quiser aí ter uma ave como o pet, é uma ave bem calma, é uma ave super tranquila, é uma ave também bem sociável. Para quem é que é uma coisa diferente de calopsi, tagaporni, periquito, que é uma ave um pouquinho maior, ela é considerada uma ave de médio porte, tá? Ela chega a... o tempo de vida dela é de mais ou menos 30 anos de vida, ela chega até os 30 anos. É uma ave que tem assim, o tamanho dela é de 38 centímetros mais ou menos, 30 a 38, 40 centímetros. Não é uma ave tão grande. O peso dela vai de 100 a 130 gramas, tá? É uma ave que quem quiser ter assim em apartamento, pode ter também, não é uma ave que grita tanto. Aí vocês me perguntam, ah, mas eu quero uma ave que não grita. Gente, isso não existe, tá? Uma ave que não grita, que não faz barulho nenhum, não existe. Vocês podem ver, é uma ave bem carinhosa, bem sossegada, ó, tranquila, tá aqui, só querendo papinha e carinho. Então, o que a gente pode falar mais sobre o periquito mustache? Esse aqui tá com mais ou menos 40 dias de vida, já tá todo empenado. É uma fêmea, tá bom? Como eu sei que é uma fêmea, eu fiz o exame de sexagem nela. Chegou hoje o exame, então chegou o exame, eu já tô gravando o vídeo. E é uma ave que quando tem a muda de pena dela, ela tem a diformismo sexual. É uma ave que pela cor dela adulta, você consegue saber qual que é o macho e qual que é a fêmea. A fêmea, no caso, ela vai ficar com o bico preto, tá? E o peito dela vai ficar um salmão, que aqui por enquanto ela tá inteira verde, ela vai ficar um salmão daqui onde tá meu dedo mais ou menos pra cima. Eu vou deixar a fotinha aqui do lado. E no caso do macho, o macho vai ficar com o bico inteiro vermelho, e o salmão dele vai vir daqui de cima até aqui embaixo. Pra você que quer o periquito moustache também, pra reprodução, é uma ave que chega à maturidade sexual a partir dos dois anos de idade. Mas o ideal mesmo é colocar essa ave pra reproduzir com mais ou menos três anos de idade, tanto o macho quanto a fêmea, tá bom? No caso do macho e da fêmea, são duas... Os dois sexos podem aprender a falar, entendeu? Os dois, tanto o macho quanto a fêmea, eles falam, pode aprender a falar, tá? Então não compra a ave porque ela fala. Eles podem aprender a falar. Eles têm uma grande facilidade em aprender a falar. E comparando assim com um ringneck, com uma jandaia, é uma ave que faz menos barulho. O ringneck é uma ave bem popular, né? Todo mundo conhece. Então pra vocês terem uma ideia de quanto o barulho que essa ave aqui faz, é menos do que o ringneck e a jandália. Sai, bichinho. Eu acho lindo o moustache. Vocês podem ver, ó. É uma ave muito bonita. Quando o filhote, tanto o macho quanto a fêmea são iguais, eles têm essa máscara aqui, ó. E é uma ave, assim, que pra pet é muito legal ter em casa também. Eu sou apaixonada por essa ave aqui. Eu só queria mostrar mesmo pra vocês. O periquito moustache não tem só o verde, tá bom? Mas o verde, em questões financeiras, ele é o mais barato. Também tem o periquito moustache azul e o amarelo. Só que essas são aves bem mais caras. Essa mocinha aqui já tem um lar. Né? Né, mocinha? Ó. Ela é bem tranquilona, gente. É uma ave bem tranquila, como vocês podem ver. É calma. É muito legal ter. Muita gente entra em contato comigo me perguntando que ave que eu posso ter no apartamento, ou eu queria uma ave calma pra ter em casa e tudo mais, mas a pessoa não quer calopsita. Então tá aí uma dica, ó. Periquitinho moustache. Muito bonitinho, gente. Muito bonitinho mesmo. Eu tô encantada, assim, com o bichinho. Eu quis fazer o vídeo também pra falar sobre a espécie, né? Eu vou colocar aqui do lado o... da onde que a espécie vem, que agora de cabeça eu não lembro, eu acho que é a Indonésia. Mas eu vou confirmar certinho que é... Dá um branco, né? Não tem como a gente lembrar de tudo, né, mozinha? Não tem como a gente lembrar de tudo, né? Ela tá na papinha ainda três vezes ao dia, tá? E a alimentação dela é fruta, legumes, verdura e as sementinhas também. Quem quiser aí complementar com estrusada e farinhada pode ficar à vontade, que eles aceitam muito bem também, tá bom? Tanto o macho como a fêmea são carinhosos, porque já no caso do Agapornis, né? A fêmea é mais territorialista do que o macho. No caso do periquito moustache, não. Os dois podem aprender a falar. Os dois são calmos, né? Os dois são sossegados. Os dois são carinhosos, né, criança? Né? Coisinha gostosa. Dá uma vontade de apertar. O que muda mesmo entre eles é que o macho é um pouquinho maior. E as cores deles, como qualquer outro macho na natureza, né? São mais vibrantes. Pra poder conquistar aí o coraçãozinho da fêmea, né? Né, mocinha? Né? Então tá aí a dica pra você que queria uma ave diferente, tá? E não tão grande, também não tão cara. E tá aí, ó. O periquitinho moustache. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir nosso vídeo aí. Se inscrever no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram. Instagram, berçário das aves. Todas as novidades, ou as aves, aparecem lá primeiro, antes de aparecer aqui. E o vídeo de hoje foi esse. Até a próxima! E o vídeo de hoje foi esse vídeo.